Tá vendo esse dispositivo branquinho bem na janela do Instituto da Constituição Salvador? Pois bem, nada mais é do que um alarme, um dos diversos alarmes que nós temos aqui na nossa escola. Sim, esses alarmes todos estão linkados a uma central e essa central pode ser ativada ou desativada facilmente aqui pelo meu smartphone. Bacana, né? Eu também consigo ver pelo meu smartphone se essa central está em pleno funcionamento, se houver alguma queda em um desses dispositivos e aí se tiver qualquer defeito eu te chamo, porque aqui você vai aprender a fazer, além da instalação, a manutenção também de alarmes. Olha que coisa boa! E a sua alarme dá? Não! Tem o terceiro dispositivo aqui, não menos importante, que é o cercas elétricas. Aqui no Instituto da Constituição você sempre vai sair pronto também para fazer a instalação e manutenção das famosas cercas elétricas. Só que existe um mito aí. Existe uma galera que me fala, Dan, se o cara, se o ladrão, se o gatuno não chegar e tocar nessa cerca elétrica, ele vai morrer? Não, gente! Isso não vai acontecer. O que vai acontecer é que a pessoa vai ser expulsa, a pessoa vai ser projetada para trás, porque aqui realmente, se estivesse eletrificado, estaria passando uma energia elétrica que faria com que ele fosse expulso. E aí